Às folhas do curteiro imaculado, almas em vestes brancas acordai. Pelo batismo roubo o mar passado, cantai a Cristo o nosso Deus inalto. Glória a Cristo Senhor imortal, nosso Cordeiro paixal. Aleluia! Aleluia! Pela sua divina caridade, que por nós o seu sangue derramou. Foi seu infinito amor sacerdotal, que seu corpo por nós sacrificou. Glória a Cristo Senhor imortal, nosso Cordeiro paixal. Aleluia! Aleluia! As casas com o sangue assinaladas, o anjo vingador não deu castigo. Abriu-se o mar para este aéu passar, depois em folha afoga o inimigo. Glória a Cristo Senhor imortal, nosso Cordeiro paixal. Aleluia! 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 Aleluia!